A Catedral do Papa Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. A Basílica de São João de Latrão, cuja dedicação ou consagração aconteceu no ano de 320, é a Catedral do Papa enquanto Bispo de Roma. Ela é a mãe de todas as igrejas, o símbolo das igrejas de todo o mundo, unidas à volta do sucessor de Pedro. A festa da dedicação da Basílica de Latrão convida-nos a tomar consciência de que a Igreja de Deus, que a Basílica de Latrão simboliza e representa, é hoje, no meio do mundo, a morada de Deus. O testemunho vivo da presença de Deus na caminhada histórica dos homens. No Evangelho deste domingo, Jesus apresenta-se como o novo templo, o lugar onde Deus reside no mundo e onde os homens podem fazer a experiência do encontro com Deus. É através de Jesus que o Pai oferece aos homens o seu amor e a sua vida. Aquilo que a antiga lei já não conseguia fazer, estabelecer relação entre Deus e os homens, é Jesus que, a partir de agora, o faz. Na segunda leitura deste domingo, São Paulo escreve aos coríntios com estas palavras, Vós sois edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce, o outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. No decurso da segunda viagem missionária, Paulo chegou a Corinto, depois de atravessar boa parte da Grécia, e ficou lá cerca de 18 meses, nos anos de 50 até 52. Como resultado da pregação de Paulo, nasceu a comunidade cristã de Corinto. Depois que Paulo deixou a cidade, apareceu por lá um cristão de origem judaica, com o nome de Apolo. Era um brilhante pregador, e foi de grande utilidade para a comunidade nas polêmicas doutrinais com os judeus de Corinto. Formaram-se partidos. Embora Apolo não favorecesse essa divisão, segundo parece, uns admiravam Paulo, outros Pedro, outros Apolo. É de crer que os vários partidos manifestassem uma certa rivalidade. A comunidade estava dividida e, dia a dia, acentuavam-se os conflitos, os ciúmes, as lutas, as rivalidades. Este estado alarmante da comunidade chegou ao conhecimento de Paulo quando se encontrava em Éfeso, na sua terceira viagem apostólica. Imediatamente, Paulo escreveu aos coríntios, questionando a opção dos membros da comunidade pela sabedoria do mundo, em detrimento da sabedoria de Deus. Depois de apresentar a sabedoria de Deus, revelada em Jesus Cristo, sobretudo através da loucura da cruz, e oferecida aos homens, Paulo constata que os coríntios ainda não acolheram essa sabedoria. Mantém-se na dimensão do homem carnal, imaturos na fé, cultiva nas divisões e os conflitos, em flagrante contradição com o que Jesus lhes ensinou. Correm atrás de mestres humanos, como se eles estivessem na chave da felicidade e da realização plena, esquecendo que por trás de Paulo ou de Apolo está Deus. Os cristãos não devem lutar pelo partido de Paulo ou de Apolo, mas devem dar testemunho, no meio da cidade, dos valores e da lógica de Deus. É a ação de Deus que se deve à constituição da comunidade cristã de Corinto. Paulo, que esteve no início histórico da comunidade, colocou o alicerce, e outros ajudaram a erguer o edifício. Mas por detrás da ação dos homens, de Paulo ou de qualquer outro, está Deus e o seu projeto de salvação para os coríntios. Portanto, a comunidade cristã de Corinto deve ter consciência de que é um edifício de Deus. No entanto, as divisões, os conflitos, as incoerências, as apostas em valores e mestres humanos, são uma realidade diária na comunidade. O testemunho que os membros da comunidade dão aos seus cidadãos não é um testemunho que revela Deus e os seus valores. Neste contexto, Paulo pergunta aos coríntios, não sabeis que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Jerusalém era, no Antigo Testamento, a residência de Deus, o lugar por excelência da presença de Deus no meio do seu povo. É aí que Israel encontrava o seu Deus e estabelecia comunhão com Ele. Agora, contudo, é a comunidade cristã que é o verdadeiro templo da nova aliança, isto é, o lugar onde Deus reside, onde Ele se manifesta aos homens, onde Ele oferece ao mundo a salvação. Ora, ser templo de Deus, lugar onde Deus reside no mundo e onde os homens encontram Deus, será compatível com uma existência onde a preocupação fundamental é procurar a sabedoria do mundo? A comunidade de Corinto pode ser templo de Deus, onde reside o Espírito e viver no conflito, na divisão, no ciúme, no confronto? Animados pelo Espírito, os cristãos são chamados a viver numa dinâmica nova, seguindo Jesus, no caminho do amor, da partilha, do serviço, da obediência a Deus e da entrega aos irmãos. Mas, o templo de Deus, que é a comunidade cristã, é santo. A noção de santidade sugere a ideia de separação para o serviço de Deus. Trata-se de uma comunidade que deve marcar a sua diferença em relação ao mundo, aos valores do mundo, aos esquemas do mundo, à sabedoria do mundo, a fim de se consagrar inteiramente a Deus. Paulo declara que, se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Este é um aviso a aqueles que, com o seu egoísmo e orgulho, impedem que a comunidade viva de forma correta o seu compromisso cristão. Deus não pactua com esse pecado e não aceitará que essas pessoas se integrem na família de Deus. Nós, cristãos, somos templo de Deus, onde reside o Espírito. Isso quer dizer, em concreto, que animados pelo Espírito, nós devemos ser o sinal vivo de Deus e testemunhas da sua salvação diante dos homens do nosso tempo. O testemunho que damos pessoalmente fala de um Deus cheio de amor e de misericórdia, que tem um projeto de salvação e libertação para oferecer, sobretudo, aos pobres e marginalizados, aqueles que mais necessitam de salvação, é o seu amor. No nosso ambiente familiar, no nosso espaço de trabalho, no nosso círculo de amigos, somos o rosto acolhedor e alegre de Deus, as mãos fraternas de Deus, o coração bondoso e eterno de Deus. A nossa comunidade é uma comunidade fraterna, solidária, que dá testemunho da loucura da cruz, com gestos concretos de amor, de partilha, de doação, de serviço, ou é uma comunidade fragmentada, dividida, cheia de contradições, onde cada membro puxa para o seu lado, ao sabor dos interesses pessoais. O que é que preside a minha vida? A sabedoria de Deus, que é amor e dom da vida, ou a sabedoria do mundo, que é luta, sem regras, pelo poder, pela influência, pelo reconhecimento social, pelo bem-estar econômico, pelos bens perecíveis e secundários. Vamos, pois, nos perguntar que tipo de testemunho nós damos como igreja. A igreja é o templo vivo, a nossa comunidade é o templo vivo, por isso, na medida que esta comunidade vive a relação fraterna de mútuo amor, ela torna presente e visível a presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.